Música Feito cão de rua, vagando a cidade Tô te procurando e ninguém não sabe Várias ligações e você não atende A celula já acabou a baterir E junto o sentimento que você sentia Que você sentia Não dá pra entender Que tudo acabou Mas de você Eu não consigo esquecer Sua boca na minha Deu olhar como o meu E sente saudade Do teu corpo junto ao meu Tua boca na minha Deu olhar como o meu E sente saudade Do meu amor me esquecer O sataná E se for o meu Belula já acabou a bateria E junto o sentimento que você sentia Que você sentia Não dá pra entender, porque tudo acabou Mas de você, eu não consigo esquecer Sua boca na minha, eu olhar como o meu E sem te saudar, do teu corpo junto ao meu Sua boca na minha, eu olhar como o meu E sem te saudar, do teu corpo junto ao meu Sua boca na minha, eu olhar como o meu E sem te saudar, do teu corpo junto ao meu E sem te saudar, do teu corpo junto ao meu E sem te saudar Amém 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 Amém